Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à Correção do Kiss. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e se você é aquele aluno que tentou de tudo, mas tá boladão com essa questão do Kiss, ficou boladão, tá boladão, tá assurtado. Cara, vem comigo que essa correção é pra você. Aviso aos marinheiros de primeira viagem, né? Quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática pra Passar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E agora, família, você já sabe, caneta e papel na mão sorrisão no rosto, pra cima e olho na tela. Vamos lá. Correção do Kiss, variáveis quantitativas PM Minas Gerais. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, vamos à correção. Mas antes, lembrei de uma coisinha aqui. Pra você que tá fazendo PM em Minas Gerais, assista essa correção até o final. Por quê? No final da correção, eu vou falar do curso específico que preparamos com muito carinho pra você. legal? Então, agora é de verdade. Tá aqui a questãozinha. Só que, vamos lá. Pra não ter gritaria na questão, a gente vai bater um papinho, tá? A gente vai trocar uma ideia. Pra não ter gritaria, a gente vai trocar uma ideia. conceitos básicos da estatística, tá? Os conceitos iniciais. Legal? Pra gente performar nessa questão, vamos trocar uma ideia sobre conceitos iniciais, né? Conceitos básicos da estatística. O primeiro deles é a população. Vamos lá. O primeiro deles é o conceito de população. população. Tá aqui, ó. População é todo o universo a ser pesquisado, cujos elementos possuem pelo menos uma característica comum. Exemplo. Vou fazer uma pesquisa sobre a renda dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Qual é a característica comum? Ser morador do estado do Rio de Janeiro. E a população, né? Quando falamos em população, né? População é sinônimo de totalidade. E fazer uma pesquisa com a população, em outras palavras, fazer um censo, né? Fazer um censo populacional gera muito gasto, né? Para os institutos de pesquisa. É muito oneroso, né? Além da questão da logística, né? Enfim, entre outras coisas que geram alguns entraves para esses órgãos de pesquisa, para esses institutos de pesquisa. Então, geralmente, a pesquisa é feita com uma amostra, tá? Geralmente, a pesquisa é feita com uma amostra. O que seria uma amostra? A amostra é uma parte, tá? É uma parte da população com representatividade. Então, como é que a gente pega essa parte da população? A gente pega essa parte através de técnicas de amostragem. A partir de algumas técnicas de amostragem, a gente pega uma parte dessa população, que é o que chamamos de amostra, e a partir dessa amostra, conseguimos inferir coisas sobre a população, né? Conseguimos gerar conclusões sobre essa população. Então, resumindo, para os institutos de pesquisa, é mais fácil e simples, né? É mais fácil trabalhar com a amostra do que com a população. Legal? Agora, vamos lá. Passamos agora para o conceito de variável quantitativa. Perdão. Passamos agora para o conceito de variável quantitativa. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Simples e objetivo. A resposta é um número, né? Por exemplo, peso de uma pessoa. A resposta é um número, pô. 80, 85, 100, não é isso? A resposta é um número. Então, a variável é quantitativa, né? A altura de uma pessoa, um metro e sessenta e oito, um metro e setenta, um metro e oitenta, ou seja, a resposta é um número. Legal? Agora, se a resposta não for um número, né? For uma palavra, a variável é qualitativa. Legal? Mas, como tudo na vida, né? Tem aquele ditatozinho, né? Toda regra tem sua exceção, tá? Vou te passar aqui o Necta. Ó, casos em que a resposta é um número, mas não é uma variável quantitativa. Ó, o CEP. O CEP de uma rua, por exemplo, ó. Sei lá, 21, 3, 7, 1, 500. Sei lá, tá aqui. Esse valor numérico, ele não foi gerado, né? Ele não é gerado nem por uma medição e nem por uma contagem, tá? Então, sempre que o valor numérico não foi gerado nem por uma medição e nem por uma contagem, esse valor numérico, né? Por mais que seja um valor numérico, a variável não será quantitativa. A variável será qualitativa. Beleza? Então, o CEP de uma rua, resumindo a parada, por mais que seja, né, um valor numérico, não é uma variável quantitativa. Por quê? Ele não foi gerado nem por uma medição e nem por uma contagem. O CEP de uma rua é um atributo daquela rua. Então, quando esse valor numérico for um atributo, ele não é considerado uma variável quantitativa. Ficou claro isso pra vocês? Agora, vamos lá. Variável quantitativa. A gente já sabe o que é uma variável quantitativa. Ela pode ser... Vamos lá. Ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. Tô te dando uma mini aula aqui, hein, cara? Tô te dando uma mini aula aqui. Então, variável quantitativa. Ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que ela é discreta? Quando esse valor numérico é obtido a partir de uma contagem. Então, se o valor numérico for obtido através de uma contagem, a variável é discreta. E quando é que é contínua? Quando ela for obtida a partir de uma medição. Exemplo. Número de filhos, né, de um casal. Número de filhos. Pô, vai ser obtido através de uma contagem. Então, o número de filhos é uma variável discreta. Beleza? Número de cadeiras de uma determinada escola. Pô, é obtido a partir de uma contagem. Então, é uma variável discreta. Agora, vamos lá. O peso de uma pessoa. Pô, o peso de uma pessoa é obtido a partir de uma medição. Então, é uma variável o quê? Contínua. A altura de uma pessoa. É obtida a partir de uma medição. Então, é uma variável contínua. Então, é muito simples você diferenciar uma da outra. Então, família, é isso aí. Te dei uma mini aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tranquilo. Agora, a gente vai responder a questão. Agora, ficou fácil. Olha aí. Vamos lá. Olha como a questão ficou fácil agora. O gerente de uma loja, método dos 50 neles, ó. Com um total de 150 funcionários, realizou um experimento obtido de se verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados... Ó, então eu peguei uma parte da população, ó. Foram selecionados, ó. Peguei uma parte da população. Aleatoriamente, 50 funcionários. É mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Quantidade total de funcionários. Quantidade total de funcionários. Pô, a quantidade total de funcionários é o meu universo a ser pesquisado, né? É o meu universo. Então, isso daí é a população. População está associado à totalidade. Então, o número 1, ele está falando da população. Então, já vou linkar aqui, ó. O número 1 nada mais é que a população. O número 1, ele está falando da população. Vamos lá. Olha, consumo de litros de água por funcionários. Olha o que ele falou aqui, ó. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um deles. Então, essa quantidade de água, ela foi medida. Então, se ela foi medida, ela é uma variável contínua, né? Variável, né? Quantitativa contínua. Por quê? Qual é a resposta? É um número. Pô, quantos litros de água você bebeu? O cara vai falar, pô, um litro e meio. Dois litros. Meio litro. Ou seja, a resposta é um número. Só que a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Nesse caso, ele é contínua. Por que que ele é contínua? Porque ela foi obtida a partir de uma medição. Então, o número 2, eu vou colocar aqui em variável contínua. Número 3. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Pô, 50 funcionários é uma parte da população. Ele selecionou uma parte da população para fazer a pesquisa. Então, se ele selecionou uma parte da população, essa parte é chamada de amostra. Então, o número 3, eu vou colocar aqui na amostra. E a técnica utilizada para a seleção é a amostragem. Então, vou colocar aqui o número 4 em amostragem aleatória simples. Olhando aqui as opções, com certeza o nosso gabarito é a letra D. Deu certo, Marcão. Valeu pelo bate-papo, né? Não falei que ia ficar mais fácil? Trocamos uma ideia lá no início para não ter gritaria aqui na questão. Então, está aí a correção do quis. Agora, para você, né? Para você que está estudando para a PM Minas Gerais, está aqui a solução para os seus problemas. Legal? Está com dificuldade em estatística? Quer ter todas essas malandragens para você detonar na prova? Cara, está aqui o nosso curso específico para a PM Minas Gerais. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Beleza? O que nós oferecemos nesse curso para você? Um curso de matemática básica para você pagar aquela dívida com a Tieteteca. Não tem como você aprender estatística sem a matemática básica porque, com certeza, na hora do cálculo, você pode cair numa equaçãozinha do segundo grau, numa divisão com vírgula, numa multiplicação com vírgula. Então, tudo isso é a matemática básica. Então, a gente já sabe o caminho. Então, já está lá bonitinho o teu curso. Primeira parada. Curso de matemática básica. Você vai pagar a dívida com a Tieteteca. Passou pelo curso de matemática básica, você vai para o módulo de matemática. Módulo de matemática. Módulo de matemática está aqui, que é o de matemática básica. Passou pelo módulo de matemática básica, aí você vai para o módulo de estatística. Aí você vai para o módulo de estatística. Está bonitinho, né? Tudo de acordo lá com o teu edital. E, caso você tenha alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, tenha alguma dúvida, temos o suporte ao aluno. É o que eu falo. Eu vou pegar na tua mão e só vou soltar quando você estiver fardado. Então, tem o suporte ali do aluno para você enviar as suas dúvidas. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar as suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso tem um bônus. Qual seria o bônus, Marcão? É o dobro. Você vai ter o dobro de acesso. Dobramos o prazo do seu curso. Na verdade, você está levando dois cursos pelo preço de um. Então, isso aqui realmente é incalculável. O teu curso terá um ano de acesso. O dobro. Era seis meses, dobramos. Agora você terá um ano de acesso. Vamos lá. Sobre o investimento. Se fôssemos somar tudo o que nós oferecemos, Seu curso hoje sairia por R$651. Só que, hoje, você está levando tudo isso por R$12, de R$19,78 ou R$19,7 à vista. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com esse número aqui de WhatsApp, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Tá legal? Ele vai te dar aí todo o suporte. Ah, Marcão, não vou fazer PM Minas Gerais. Vou fazer outro curso. Manda uma mensagem para ele que ele vai te responder e vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Então, está aí a oportunidade para você virar esse jogo. Agora é com você. Falei do curso. Agora eu vou te fazer um convite. Agora eu vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, faremos uma live ao vivo aqui no canal sobre sequências numéricas. Vamos te ensinar a interpretar sequências numéricas. Tá legal? Então, você, como sempre, é o nosso convidado. Tá legal? O Júnior vai colocar aí para você, com certeza ele já está colocando, o link do curso, caso você tenha interesse, para você clicar. Deixamos também aqui na descrição. Beleza? Zero trauma, também está aqui na descrição. E ele vai colocar aí para você o grupo do WhatsApp. Tá? Entre para o grupo VIP da PM Minas Gerais. Tá legal? Entre para o grupo VIP da PM Minas Gerais. Por quê? Para você ser avisado das aulas, o principal, ser avisado das aulas e ter acesso a materiais exclusivos que só a galera do grupo VIP vai pegar. Tá? Porque essa semana eu já vou fazer uma aulinha, uma aula mesmo, sobre variáveis. Sobre variáveis. E você não pode ficar de fora. e lá no grupo do WhatsApp nós disponibilizamos o resumo da aula. Então, tem que entrar para o grupo do WhatsApp. Então, não deixe de entrar para o grupo do WhatsApp. Beleza? Então, é isso aí, família. Um abraço e te espero aí às 20 horas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Um abraço.